Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. E dessa vez aqui em FIFA 14, eu tô aqui pra tirar um x1 com o Mike. Fala aí Mike. Fala pessoal, beleza? E galera, hoje a gente vai simular aqui a final da Liga dos Campeões. Eu vou jogar com o Real Madrid, o Mike com o Atlético de Madrid e vai ser um jogo de ida e volta, né? Vamos fazer esse e depois vamos fazer a revanche. É isso aí, bora lá então. Com qual uniforme você vai? Ô, que uniforme bonito sim. Ô, esse laranja aqui é da hora. Tem como você colocar outra aí pra não... Tem? Como é que eu... deixa eu ver aqui. É, pode ser esse aqui, né? Ah, deixa que eu vou com azul. Ó, aí, pra diferenciar bem, azul e amarelo. Beleza. Bora lá então. Bora. Vai ser um jogo de 7 minutos, sempre dá um pouco mais, né? Porque sabe como é. E é só você dar um pronto aí agora. Santiago Bernabeu, o estádio tá certo. Sim. Então, vamos lá. Agora é a hora. Agora você vai ser frenético, velho. Vai. Pra quem viu os nossos vídeos aí do ProClubs, lá os jogadores são lamentáveis. Nossa. É tudo culpa do bot. Agora não tem essa desculpa, não. Culpa do bot, velho. É, como o pessoal falou nos comentários, é tudo... como que é? Esqueci. Tudo pereba, mano. Tudo pereba lá, velho. Você é louco. Hoje não vai ter desculpa, ó. Bonito, hein? Aí sim. Beleza, vamos lá? Bora lá. Pode pular aí se quiser. Tá aí os times. Maravilha. Isso aí. Destino Ronaldo, tem o campo. Começou, mano. Boa. Deixa eu lembrar os comandos aqui, sabe? Faz tempo que eu não jogo. Nossa. Faz tempo que eu não jogo, só ontem à noite que eu tô olhando. Só ontem à noite. Putz. Ô, caramba. Vai pra cima. Boa. Boa, garoto. Cara, nossa, velho. Olha o contra-ataque. Oi. Não adianta essa bola. Ah, velho. Sai fora. Não. Tudo pereba. Calma, calma. Aqui não tem bote, velho. Nossa, aqui não tem bote. Nossa, o Secretano Ronaldo é muito apelão, mano. Como assim? Ah, nossa. Olha isso. Boa, goleiro. Vai lá. Tinha apertado bolinha pra roubar a bola. Pra quem não sabe, eu jogo com controle invertido aqui. Nossa. Aí os contrários. É, você se acostumou com... Pés. Pés, né? Sim. Falando nisso, eu achava os Fifas anteriores bem mais difíceis do que esse daqui. Não, mas os Fifas anteriores, eles eram piorzinhos que o Pés. Depois de um... De um... De um Fifa em... Em específico lá, começou a melhorar e o Pés começou a piorar bastante, né? Sim. Não. Vai. Sai. Não tem ninguém na área. Ah, não. Nossa senhora. Cara velho, eu sei. Oi. Não. Caramba, cara louco, velho. Nossa. Doideira. Boa. Isso aí, mano. Vamos lá. Tem lá em cima. Tem nada. Nossa senhora. Não. Oi. Oi. Meu Deus. Ai, caraca. Chuta essa bola daí. Caramba, velho. Olha aí. Ah, fui fazer graça ali, olha aqui que dá. Ah, boa. Passa aqui, mano. Sabe o que que é, velho? Tá escorregando o controle. Nossa senhora. Nossa, mano. Ataque total, velho. Tá escorregando o controle, né? Tá escorregando, sim. Tá meio suada a minha mão. Ai, não, hein? Sai daqui, mano. Vamos lá, vamos lá. Ah, como que vai passar assim, cara? Você é louco. Isso. Vamos lá. Beleza. Vai lá, Marcelo. Vai lá, sério, velho. Não, caramba. Toma essa bola. Boa, garoto. Ah, falta, velho. Falta o quê, velho? Fui na bola. Boa. O juiz tá roubando aí pro player 2. Que isso? Não. Sai. Sai. Não dá impedido. Já era. Ah, não tava, velho. Olha lá, tira, tem. Olha lá como não tava. Não, não. Nossa, pior que tava. Uns 3 metros impedido ali, velho. Sai louco. Putz. Ai, caramba. Opa, cuidado. Vamos, cara. Corre. Qual que é a tua? Nossa, velho. Cadê todo atacante, mano? Cadê mesmo? Nossa. Jogando com o Real Madrid. Cadê o Ronaldo? Cadê o Ronaldo, velho? Cadê o Ronaldo aqui? Tá lá em cima. Jogava pro outro lado, queria trovar. Ah. Jogada perfeita. Ronaldo. Acho que é o mais habilidoso aqui, né? Cristiano Ronaldo. Sim, com certeza. Caramba, mano. Você vem aqui. Olha aí. Olha o cara aí, ó. Ai. Não. Passou. Nossa, velho. Não, 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 não. Não vai alcançar. Nossa, ó. Quase gol ainda. Se não fosse lateral. Quase gol, se não fosse tirar... Ah, não. Nossa senhora. Que bola. Fora, velho. Devia ter passado. Mas foi boa. Olha o tipo do zagueiro, mano. Olha o tipo do bot. Ah, é o bot. Aff, é a cor do bot. Caramba. Sai fora. Não me venha com gol de escanteio, não. Tira. Ah. Tá bom. Ah. Que isso, velho. Você já tá me tirando assim. É triângulo. Cuidado, mano. Isso daí a gente faz quando tá dando goleada, velho. Isso. Nossa. Vai, vai, vai. Ah, não vai chegar. Boa. Olha no Marcelo. Tentando aqui nos lançamentos, mas tá foda. Porra, rapaz. Ah, sim. Era pra passar pro outro, velho. Beleza. Ah, mano. Os botes é foda, velho. Vai, vai, vai. Quebra aí, quebra aí. Boa. Nossa. Eita, nóis. Já pensou, velho? Sai, sai. Tem os maluco aqui que chuta bem, hein? Tem. Droga. Boa. Vai. Não. Não. Ah, não. Nossa, goleiro viado. Nossa, tá acirrado, hein? Tá. Tá criando pros dois lados, hein? Sim. Boa. Não. Não. Não acredito. O zagueiro salvou. Que louco, velho. Vamos lá. Bem igual acontece de verdade, né? É. Ai, ai, ai. Tá impedido, será? Tá bom. Tá bom. Mano. Nossa, será que tá impedido? Tá, pra que que eu vou jogar aqui? Foi lá. Joga pra esse daqui, ó. Não. Nossa, velho. Que forte. Essa foi feia, hein? Essa foi. Uh. É minha? Eita. Boa. Não. Cara, não faz isso. Calma, 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 calma. Falta. Olá? Foi falta. Boa. Não. Não. Vai pra cima, vai pra cima. Ah, velho. Fiquei ciscando pra um lado pro outro, não fiz nada. Não. É minha. Vai, vai, Ronaldo. Vai, Ronaldo. Não, cara. Nossa, entreguei a bola ali, velho. Nossa, senhora. Foi falta. Ah, quebra aí, velho. Não dá nada. É minha. O juiz deu vantagem, mas... Boa, rapaz. Vai, 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 vai. Falta ali, falta. Para. Foi falta. Uuuh, rapaz. Aff. O que que é com o meu amor aí, galera? É isso aí. Durando. Ganhei até uma conquista aqui, velho. Olha. Foi boa, hein? Foi. Vamos lá. Tem outro jogo ainda, hein, mano? Tem. Dá pra... Do jeito que estou perdido ainda. Nossa, que bobeira que eu dei ali. Vai, 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 vai. Nossa, ainda jogou mais ainda pra fora a bola. Tá louco. Vamos lá pra cima. Toca. Não. Boa, garoto. Ah, mano. Como assim, velho? Boa. Sai, sai. Não. Ai. Isso. Outro ataque, mano. Não. E se passe na sorte aí? Outro passe na sorte. Ah, cara. Foi na sorte mesmo. Foi falta. Acabou, mano. Acabou. Acabou, caramba. Falta muito tempo ainda. Bora, bora, bora. Olha, não tem barreira? Nossa, velho. Ah, também? Olha a distância. Eu achava que estava no segundo tempo já. Não, estava no segundo tempo, hein. Boa. Ah, sim. Boa, rapaz. Pera, 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 pera. Tem bastante jogo ainda. Sim. Não. Não. Chute cruzado. Nossa, velho. Tem alguém ali pra meter pra dentro, hein? É. Caramba. Ah, droga. Muito forte. Boa. Aff. Nossa. Como assim, velho? Nossa. Nossa, é desespero. Esse é o desespero. Nossa, tem uns caras morrendo ali dentro do campo já, velho? Tem. Aff, mano. Como assim, velho? Esses bots estão loucos. Nossa, que doideira. Ah, impedido ou acabou o tempo? Acabou o primeiro tempo. Ah. Olha os lances aí. Beleza. Você vai mudar alguma coisa? Vai direto. Eu não. Você quer mudar alguma coisa? Não, vai. Vai embora. Vamos lá. Tá bom. A bola é minha. Agora o bicho pega. Vamos armando a jogada. Não vai passar ela, pô. Porque a jogada tá marcado, velho. Ah, tá, né? Droga. Ui. Não. Olha o cara do descruzamento, velho. Olha o cara. Boa. Vamos. Vamos. Ixi, agora ferrou. Adiantei demais. Boa, rapaz. Isso. Nossa. Boa, goleiro. Estou muito fraquinho, mano. Vem ver o replay. É, na verdade foi quase em cima do goleiro, né? Sim. Vamos lá. Não. Nossa. Que susto, velho. Foi direto em você ali. Só que o cara tá muito longe pra cabeça, né? Sim. Não. Passou. Ah, droga. Aff, velho. Vai. Calma, calma que eu tô ganhando. Ah. Nossa senhora, os caras se mataram ali. Negócio é isolar a bola, mano. Beleza. Muita hora nessa calma. Marca aí. Boa. Nossa, o que eu tô fazendo? Calma, calma. Calma. Aí. Você tá impedido. Agora vai. Não. Uou. Nossa. Se fosse, ia ser uma cabeceada monstro. Segura, cara. Não alcançou. E nem tava impedido. Achei que tava. Isso. Pô, mano. Cabecei aí, velho. Ô, louco. Ô, louco. Voga. Nossa. Isso. Vai, pressão. Pressão aqui. Vamos lá, time. Deixa o cara sair com a bola, não. Que isso. Ah, velho. Fiz tudo certinho. Boa. Nossa, linda jogada, velho. Só falta o gol. Ah, boa. Não. Nossa, velho. Como assim? Para com isso. Aff, olha o carinho. Esse jogou na tua frente. Ah, mano. Calma. O negócio tá disputando, velho. Aff, impedido. Impedido. Não era pra ele que tinha que passar. Ele era aqui pra baixo, né? É. Vamos ver aqui. Vamos pra cima. Ah, impedido. Droga. Beleza. Droga. Quase. O negócio é pressão, velho. Boa. Uh. Ah, se eu passo. Não. Ai, caraca, velho. Nossa. Olha. Olha. Nossa, ia bater na trave. Foi bonito, né? Só foi bonito. Boa. Ah, velho. O que é isso? Esse zagueiro teu aí. Segundo. Ele está no lugar certinho, velho. Calma. Não. Eu ia chutar que nem um louco ali, velho. Nossa, ele ia dar uma bomba ali pra cima do gol. Ah, mano. Nossa, acho que eu não dei um ataque agora nesse segundo tempo. Ah, velho. Estou frenético aqui. A pressão total aqui. Uh. Nossa senhora. Boa. 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 Foi na bola, velho. Foi na bola. Vai, vai. Ah, não deu. Vamos, vamos, vamos. O cara saiu capotando ali, velho. Está impedido. Não está. Não está. Quase peguei, mano. Não é. Ai. Ah, não. Não. Nossa. Meu Deus do céu, velho. Nossa, essa foi muito perto, velho. Caraca, agora assiste. Olha. Não foi tão perto, mas foi. O jogo está bonito, hein, velho. Tá. Apesar do placar baixo, né, mas... Sim. É, mas olha o tanto de lance que a gente teve. Sim. Ó. Olha o gol. Vai. Ah. Nossa, foi um cruzamento. Quase vai para o gol. Cruzou ou chutou? Cruzei. Só que foi muito sem... Isso. Ué. Ah. Boa. Isso aqui é estratégia, mano. 75 minutos, velho. Não dá tempo, hein. Quase também. Vou fazer o meu aqui. Vamos. Boa. Ah, filão. Caraca. Vamos. Nossa senhora, velho. Nossa, velho. Estilo a Roberto Baggio. Caraca. Cara, o cara ficou tudo desequilibrado ali, velho. Sim. Boa. Caraca. Minha. Agora eu vou trabalhar aqui, velho. Vou trabalhar a jogada. Só não vou trabalhar muito, velho. Olha, trabalhei demais. Sim, hein. Boa. É tua? Nossa. Que jogo mentiroso, velho. Olha. Boa, 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 boa. Contra-ataque. Agora é nóis. Foi. Corre, mano. Corre. Nossa, esse pato. Nossa. Fica apontando tudo ali, velho. Não, não, não. Caraca. Ai. Não, adiantou demais, cara. Boa. Tira daí, Zagra. Corre, mano. Nossa, que o cara tá parado. Olha aí, olha aí. Droga. Boa. O negócio é no carrinho pra tentar... Não. Vai, vai. Ah, segurou, segurou. Juizou, juizou. Nossa. O quê, mano? O cara ali segurou na camisa, velho. Nossa. Hum, tipo assim, ó. Droga. 85, mano. Ai, vai, 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 vai. Calma. 85, velho. Não. Corre arrombado. Boa. Aff, boa o caramba. Boa, sim. Nossa. Perfeito. Foi. Vai, arrombado. Corre com essa bola. Tira, anda aí. Isso. Vamos lá. Outro ataque, mano. Nossa, não. Boa. Falta. Falta. Puxa vida aí, dá pra bater, hein. Putz, mas será? Acho que não dá, mano. Dá sim, velho. Tenta aí, velho. Tenta aí. Mais uma barreira aqui, ó. Nossa. Mais uma barreira. Barreira, caramba, fica lá atrás, velho. Colocar meu carinho dentro do gol, igual você faz. Ai. Foi três ali pra bater a bola. Agora vai, velho. Última jogada, hein. Se bem que tem quatro minutos. Não. Ai, caramba. Não, o que é isso? Nossa senhora. Beleza. Juiz, você não vai me acabar esse jogo agora, velho. Maravilha. Nossa, tô tudo marcado aqui. Tem um tec-tec aqui do Skype, mano. Vai lá ver, velho. Quem que é? Às vezes é importante, vai lá. Não, mano. Tá acabando o jogo. Já era agora. Acaba o jogo. 1-0 tá bom. Vai. Ah, ia dar o último chute. Contra-ataque. Contra-ataque. Ah, agora eu não posso ver quem que é no Skype, velho. Último segundo do jogo. Vai, vai, vai. Calma. Boa, lateral. Não acaba esse jogo agora, seu juiz. Ó, amarelo ainda, velho. Pra você, velho. Pra mim? O que que eu fiz, juiz? Falta, velho. Nossa, peraí. Aff. Nossa, tem alguém insistente aqui no Skype. Meia lateral foi minha. Dá a bola aqui, velho. Aff. Não. Nossa. Boa. Vamos lá. Último ataque. Não, 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 não. Ah, acabou. 1-0. 1-0. Palma que tem o jogo de volta. É. Ó, os super caçados, hein. É, tem mais um jogo, né? Isso aí. 1-0. Dá pra reverter fácil. Por que a galera tá tudo comemorando? Calma aí, né? É. Beleza. Beleza, galera. É isso aí. Então, como a gente já falou, vai ter um jogo de volta ainda. E o Mike vai estar com um gol de vantagem, né? Assim como é na vida real. Bom, é isso aí, então. Vou ficando por aqui. Fala um tchau aí, Mike. Falou, pessoal. Até a próxima. Então é isso aí, galera. Valeu. E até a próxima. E até a próxima. Fui! Tchau, tchau.